É isso, vamos lá então, continuar esse game aqui, vamos lá galera, não se esqueça de chegar na Trovo, vou mandar o link mais uma vez aí pra vocês, e vamos já começar no Salão Tapete Vermelho, mano, estamos com 139 espectadores aqui, muito obrigado a todo mundo que está presente, vamos aí juntar 200 já, daqui a pouco bater 300 Então, vamos que vamos, mano, vamos lá, acabei de iniciar Games Vegeta, vem cá pra Trovo inclusive, mano, vamos lá galera, exclamação enter, vocês começam a participar do sorteio nesse exato momento, beleza, onde está a água dele, hein, cuidado, tá, bebe água, Caralho, dá uma olhada Cara, não, acho que eu só tenho que ficar comentando no chat só, não tem que dar refresh, tem que comentar no chat, beleza, é isso, bora lá então pra esse mod, é maravilhoso, velho Oi Tá bom É, galera, quem tiver aí que ganhou o sorteio de ontem, responde a Pan Guimarães, tá, que a minha namorada, ela vai passar pra vocês o Pix, que vocês ganharam ontem Beleza, e aí, Pen, e aí, Utah, e aí, Rafael, vamos lá, mano Segue-me. E só assistindo na Trovo vocês ganham isso, tá? Bom, vamos lá, cara. Primeira impressão, Salão do Tapete Vermelho. Vamos ver como vai ser. Ok, até o momento igual. Caraca. Olha quem chegou, cara. Caraca Rocket. Puts. Essa é a música, velho. A calcular as horas. Eu fiquei na sua live, início ao fim. Tenho uma noção de quanto tempo leva para pegar os pontos todos. Mas isso não dá muito certo, mister. Porque você vai calcular a hora, aí a galera fala... E você chega uma pessoa mentindo aí. Fala, eu fiquei tautou tanta hora na live. Você fala, calcular a hora pra quê? Não entendi. Fala, velho. Aí, cara. Cara, vamos... Vamos na primeira leva primeiro. Ah, cara, aqui não tem jeito. Tem que matar. Caraca, fodeu. Nossa, até crachou. Você deu uma travada, mano. E aí, caraca, já nasceu mais. Aqui tá frenético o negócio, velho. Já chega? Corra. Corra, meu filho. Tá bom. Tá parado, beleza. Caraca, mano. Garra, cara. Filha da mãe. O que é isso, cara? O que é o agarrador? Morreu? Impossível. O agarrador morreu com eficácia diária, cara. Como assim? Ai, f***. Aí sim, hein, Francis. Francis, as vezes é um dos caras que vai mais... Dá pra ver uns tops aqui, ó. No bot. Deixa eu dar uma olhada. Tem que lembrar onde que eu vejo. Leandro Lessa, parece que é o cara que mais acompanha. Não sei. Depois eu vou dar uma olhada no ranking. Morra, mas filho. Valeu, Ash. Qual é o problema? Beleza. Estamos indo bem. E aí, mano, galera do YouTube, participa do sorteio na Trovo, tá? Sorteio de duas camisetas e dois picos de 10 vão ser feitos hoje. Para participar, é só ir lá no link no chat da Trovo e escrever exclamação, enter. Você vai estar participando do sorteio, beleza? No bot lá. O bot vai te colocar no sorteio. E você vai estar ajudando demais e acompanhando por lá. Não acompanhe pelo YouTube e nem pela Twitch, mano. E esse sorteio está sendo patrocinado pelo Next Level ali. Então, mano, guarde essa marca aí na mente, velho. Levei. Parabéns pra mim. Tive a chance de não levar, mas... Fiz merda. Vamos lá, galera. Falta somente algumas pessoas para completarmos... 200 pessoas assistindo, velho. Vamos lá. Vamos lá, meu filho. Valeu, água gelada. 10 reais, mano. Talvez eu precisaria trazer a parte 2 daquele vídeo de arma G4 na vida real. Cara, eu acabei... Abandonando essa série. Porque eu acabei fazendo outras coisas. Mas eu... Por que se eu botar água assim, a segunda parte? Cai fora, meu filho. Caraca, cai fora, mano. Eu quero pegar o item ali fora. Só isso eu quero fazer, mano. Quê? Fogo de novo, não. Com licença. Que droga, velho. Como assim? Vamos lá, meu filho. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. 180 pessoas aqui na trova. Vamos lá. Mais 20 pessoas. Batemos aí. 200 pessoas assistindo, hein? Vamos tirar esse mod sem hit. Eu também duvido, mano. Também duvido, falar a verdade. Vamos lá, galera. Falta o contador de kills. Verdade. Contador de kills do capítulo aqui. Vamos abrir ele. Isso. Pronto. É as kills do capítulo aqui embaixo, tá? Só do capítulo, mano. Devemos causar malestar a sério. Quantas horas você tá... Quantas horas que você tá chegando, Master? Cheguei agora. Como assim? Quantas horas que eu... Quantas horas que eu tô fazendo... Quando eu inicio a live? Que hora eu inicio? Ô, Vinícius de Jesus. Você tá... Você tá contando nenhum ponto, velho. Nenhum ponto tá contando pra você? Oi? Você tá certo? Ué? Ele cega? Ué? Que doideira. Tem que ver lá. Acho que dá pra repetir o chat ontem depois. Fala, beleza. Depois eu vou conferir. O quê? Saia, meu querido. Tá vindo mais. Qual o perigo de fazer isso daí? Se o cara estiver bem na minha frente depois, eu morro. Fica tranquilo, Ashley. Obrigado, otário. E cima de ninguém, por enquanto. Vamos lá, galera. 191 pessoas na Trovo. Pra quem não tá participando do sorteio, cara. É só ir na Trovo, apertar a exclamação Enter. E você vai estar ajudando demais. Só acompanhando por lá, cara. Não acompanhe pelo YouTube. Nem pela Twitch. Só pela Trovo, beleza? Todo mundo chegou na Twitch aí também. Venha pra cá. Pra participar do sorteio ali do lado, é só você colocar a exclamação Enter no chat da Trovo, beleza? Vocês vão estar participando do sorteio automaticamente. Tentei, mas não deu. Caraca, que isso, cara? Um garrador gigante. Quase morri. Morra, meu filho. Morra. Morra. Máquina? Não quero recarregar minha Máquina, não. Vou usar um tiro de Máquina nele e o resto de rifle. Acho que ele não sabe o porto garrador, pra falar a verdade. Tem que deixar ele abrir. Caraca, velho. Ai, errei. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Boa. Pronto. Vamos lá, galera. Você chega aí na Trovo. Deixa a live aberta pra nós farmar. Então, cara. Vou ver se eu penso fazer isso. A porta é interessante. Cara, é 50 pontos pra cada 5 minutos. Ah, filho. Não tem ninguém vindo. Vamos lá. Quero matar todos os primeiros, antes de continuar. Vamos matar todos esses. Depois, a gente vai dar um checkpoint. Galera, venham pro chat da Trovo, tá? Acompanhem por aqui. Você vê que o bot tá fraudando demais do chat. Que a galera só... Toda hora quer ver os pontos. Realmente, isso é um problema. Cara, mas o sapete vermelho aqui não tá sendo muito diferente do normal, não. Vamos falar a verdade. O que você perdeu? Perdeu o começo... O Orange Mode aqui. E aí, Felipe. Como que vai, mano? Tamo junto, mano. Vamo' bora. Valeu, Ed. Oi, meu chapa. Vamo' vai, meu querido. Arioso, me morra. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Degusta. Rei 4, Edvaldo. Vamo' vai, mano. Hey, Rugen. Vamo' vai. Não tem loja ainda, não, cara. Mas aqui você já pode farmar os pontos lá na Trovo. Não se esqueça. E dá um suplex da hora. É, Felipe, fica aqui que eu vou averiguar a situação lá fora. Eita, um arqueiro bem ali, velho. Então já vamos matá-lo. Vou dar um pouco de coisas maneiras. Só dinheiro, só. Morra! Será que vai nascer mais aqui dentro? Não parece. Venha, Ashley. Onde tem? Otários. Ele ia jogar, você viu? Safado. Aqui eu acho que não acaba a música nem depois que você mata todo mundo. Por enquanto, eu acho que acabou. Ué, como que eu quebrei isso aqui? Então vamos... Dar um checkpoint. Lembre-se, galera. Venham para a Trovo, tá? Vocês do YouTube. Não se esqueça de acompanhar por aqui a live. Você vai estar ajudando demais. E ainda você vai estar participando do sorteio de duas camisetas e dois piques de 10 reais que será feito hoje. Não perca tempo, mano. Venha logo. E coloca a exclamação ENTER no chat que o bot vai registrar a sua rifa aí, mano. De graça. Só para presente. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Está vendo? Está sendo patrocinada pelo Lobitz. Podia, né? É isso aí, galera. Estou entrando no sorteio, ó. Rodrigo, Breno. Underkill. Todo mundo está entrando no sorteio. Cara, não se esqueça. Galera, exclamação ENTER na Trovo. Não no YouTube. Na Trovo. Na plataforma de lives Trovo, beleza? Já vamos ativar aqui a alavanca finalmente. E ver o que se passa. Galera, aqui está sendo bem mais fácil do que o normal, na real. É porque aqui eu tenho um lugar para camperar, né? Quando eu tenho lugar para camperar, é muito mais fácil. Mas também não teve tanto ganado, não. Já dá para ter mais, né? Não teve muito ganado, não. Ué. O problema disso é isso daí, mano. Se o cara de escuro na minha frente, eu levo dano. Por que você é burro, hein, meu Vegeta? Que isso? O que é isso? O que é isso? É esse MR do março, é isso mesmo? Isso mesmo. Vamos lá. E aí, Luiz Fernando, venha para a Trovo, mano. Fica aí não, meu querido. Ué, o cara passou reto, você viu? Tá louco? Tá louco? Tô fazendo tudo errado. De repente, escolher uma quantia de pontos legal de acordo com o tempo que a pessoa gastaria dela para pegar o prêmio. Aí a gente pode fazer uma lista dos prêmios e os pontos juntos com as horas que o cara vai gastar para ter uma noção do... Ah, não, entendi o que eu quis dizer. Você tem que fazer um prêmio de acordo com as horas que a pessoa estiver aqui. Entendi. Eu vou ver direitinho isso aí. Porque tem que ser uma quantidade que não seja muito difícil, mas também que não vá tirar a chance dos que mais se assistem. Você não desejou boa noite para mim? E aí, Francis, como vai, mano? Dejei boa noite para todo mundo do chat, pô. Ah, hoje você fala o que você quer dizer, né? Achei que você estava falando ontem. O cara está tudo fugindo, cara. Pera de fugir, meu irmão. Com fogo, você queimou, né? Com fogo, você queimou, né? O que é que eu tenho que matar rápido? Está vindo um garrador, você ouviu? Quem? Abre a porta! Abre a porta! Como assim? Calma. Hum... Não, cara. Nossa, era para jogar no cara do... Jovei errado. Trova, galera. Chega na trova aí, vocês do YouTube. Participa do sorteio, mano. Beleza? Vamos bater 250 pessoas aqui, mano. Vamos lá. Cara, colocar a legenda lá atrás é mais perigoso. Ali ela ajuda. Você não vê que os ganados ficam presos na porta? O que acontece foi que... O cara de escudo tinha escapado dela. Aí eu achei que ele ia matar a Ashley, mas ele veio para mim. Aí a minha ideia era jogar a... A incendiária para trodoar ele. Calma aí, galera. E quando os ganados vêm, venham para a trova. Não se esqueçam. É a plataforma de lives, assim como a Twitch. E aqui estamos sorteando duas camisetas e dois picks de 10. A câmera bugou, eu vi. Espero que não bugue de novo. Está com esse diário errado. Sim. Está com esse diário errado. Beleza, mister. Aí acontece. Sei lá. Eu tenho que colocar o... Eu tenho que ver depois quantas pessoas têm os pontos e colocar... Quanto de dinheiro vai valer, por exemplo, uma hora de live que a pessoa assistir. Tenho que pensar nisso. Sei lá. A pessoa assistiu 10 horas de live. Aí vale um pick de 10. Acho que assim é maneiro. Porque aí, como vai ser 500 reais que eu vou investir, aí vai ser o quê? 50 pessoas vão poder resgatar o pick de 10. Com certeza vai ter gente aí que vai assistir 10 horas de live. 10 horas de live vai ser tranquilo até para juntar. A galera vai deixar farmando. Ah, e de novo, né, cara? Eu não sei por que isso está acontecendo, cara. Eu não faço ideia. É alguma coisa USB. Só sei que é só desconectar a câmera e conectar de novo que funciona. E não trava mais. Por algum motivo. Qual é o problema? Vai vir o dois daqui. Fica esperto. Bora, vai vir. Deixa eu ver. O quê? Foi isso? Que susto, velho. Tem um cara com uma rocket lá fora, velho. Por que não matou a galera? What the fuck, man? Como assim? Ai, caraca. Não funcionou com o return. Era para correr para o lado. O que é que valeu? 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 Fecha a porta Caraca, o que está acontecendo aqui, meu querido? Beleza, conseguimos, eu acho Caraca, meu querido Ficou a porta do agarrador no chão, você viu? A porta do agarrador ali, da plaga Ficou no chão É o mod inteiro que tem mais de 10 mil inimigos, obviamente Cada missão mais de 10 mil inimigos? Caraca, meu querido É, o jogo vai ter um milhão de inimigos, tá louco Será nunca Será que eu já matei mais de um milhão de ganados na minha vida? Pode ser que sim Não, não, não matei, não cheguei a matar não Um milhão de ganado é muito, né? Será que nesses anos de YouTube eu já matei mais de um milhão de ganado? Hein? Será que nesses anos de YouTube eu já matei mais de um milhão de ganado? O que é que eu já matei mais de um milhão de ganado? Posso Pronto Ligação telemarketing do nada Meu filho Cara, você viu que eu percebi Ué, nasceu O agarrador nasceu aqui dentro, eu vejo lá fora Foi meio aleatório Eu acho Vem Eu acho que acabou-se O agarrador nasceu aqui o arquivo completo com todas as informações do Rei 4 Como assim, informações do Rei 4? Tá, vamos quebrar os caixotes e ver se vem mais ganados Tô achando de boa o salão do tapete vermelho, hein? Opa, bala de magno Vamos lá Acabei de abaixar o mod Life Hell Você pegou o mod e fez assim, ó Abaixou É, escreveu abaixar Então acho que ele quis dizer isso Ué, não nasceu nenhum ganado não, mano Quebrou os caixotes Os barris Os jarros 1 e 4 Remake Então beleza, VS Beleza pura Agora a gente faz um vídeo sobre Vamos lá Galera do YouTube Está rolando sorteio hoje na Trovo, beleza? De duas camisetas e dois piques de 10 reais Então acompanhe a live por lá Não acompanhe pelo YouTube E não acompanhe pela Twitch Porque vocês não vão estar ajudando, cara Vamos por lá E aí, hoje ainda vai ter um sorteio Desses quatro itens Duas camisetas e dois piques de 10 Para quem não ganhar as camisetas, né? Vamos ter a chance de ganhar uma coisa aí Vai ser feito em momentos aleatórios da live Beleza? Tá Vamos então continuar aqui Recado dado Bora Vem cá, Ashley O que vai acontecer aqui, cara? Vamos ver Vai vir Ué, é a mesma coisa? É, o mod Eu acho que não estava tão terminado nessa parte não, cara O que? O que é isso, velho? Caraca, o cara jogou a Rocket na Ash Isso foi doido Tá na tela Só que vai ter sorteio, mano Para participar do sorteio é só escrever exclamação Enter, beleza? Aí vocês participam do sorteio Vamos lá Tô ligado, VS Isso aí, mano Pode mandar para mim Tá, eu vi que não é uma boa fazer o que eu estou fazendo, na real Isso não vai dar muito certo Vem, Ashley Sai fora, meu filho O negócio é camperar mesmo, cara Ganado de Rocket Sim Espera, aqui desse lado, Ashley Na real Vamos lá Olá, amigos Aí vai nascer os ganados lá É, vamos ativar a câmera livre Vai ser legal, mano Bom Eu consigo ver o que está acontecendo pelo mapa? Sim Mas Mas é legal, é legal, é legal Vamos ver se eu consigo ativar aqui Olha lá Consigo ver os ganados que tem aqui E quem nasceu 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 ninguém ainda Ué, achei que tinha Achei que tinha explodido cabeças Olha lá Já lançou Já veio, velho Ele já lançou Burrão Que? Meu filho Ah, foi mal Aperteu o botão errado Foi mal Foi mal Vou levar agora Parabéns Parabéns Devei não Entra de mim, cara Ah, eu esqueci que eu não chuto Achei que eu chutava Caraca Fudeu Boa Gostou, né? Gostou, né? Quem ganhou o sorteio ontem Ah, um monte Você fez um tratado com a Ganhou o sorteio da camiseta? Você tem que ir lá? Ah, tá Eu mandei a destruição para ela Acho que ela Acabou de lançar o HDP Nesse exato momento Ué, já? Pô, legal Depois eu vou dar uma Olhada lá Olha quantas vezes Eu tenho o meu vídeo Do HD Project De De ontem 34 E eu Vamos, meu filho Ninguém para vir mais, não? Na real, Esther É bom você ficar por aí Onde tem arqueiro? E eu Tá, Rio Ah, tá Viu vermelhinho Entendi Tá, peraí Tá bom Ué, mas O resto eu copiei tudo Copiei e colei Eu acho que eu nem escrevi esse nome O menino O menino falou que ele não ganhou não O Paulo Ganhou não Cuidado aí Vai nascer mais, não vai? Imaginei Se nascer lá embaixo com a Esther Ele lascou Mas se eu não É a posta do Garradorzinho Espera Vamos lá Aí sim, L.C. Tamo junto Vamos lá Meu filho Abre aí Galera Estevam ganhou o sorteio de ontem, tá? A que está aí Tem que estar em contato com a Com a Pang Maran Se ela vai estar em contato com vocês Caraca E o cara tinha voado, velho Oi? Sim Boa Drops maneiros Acho que foi, Ashley O R4 Remei Mano, você tá ligado que vazamento É, pode Às vezes é tudo proposital, né? É uma das melhores Formas de marketing que tem Ué, tem aquele barril ali Que não tá aberto ainda? Caraca, quando você vai Ah, não Ué Valeu, Jailson Fontenelle Por 2 reais Master, baixou o Silent Hill 2? Cara, não deu certo não, velho Eu baixei Eu acho que não deu certo Acho que vou ter que baixar Um outro link Eu quero baixar o Jansen Edition E legendado Jansen O que? actor, baixou o Silent Hill 2? Deu certo? Estou adorando Cadê? Fala 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 Você que tem Aqui? colocar ei Oi, maneiro, maneiro, tá, parece que não veio mais ninguém, tem alguém aqui dentro? Espera. O Mortário de Salva-A-Leste deve estar uma zona. Tem 10k mesmo, isso aqui, eu tô batando, ó, isso aqui é 500 ganados inimigos só nesse capítulo, só nesse capítulo, tá contando aqui embaixo de mim, tá vendo? Só no capítulo, cara. Já matei uns 3 mil ganados até aqui. Ah, eles vêm dali da frente. Visão privilegiada aqui desse lugar, hein. Beleza. Galera do YouTube, venha participar do sorteio na Trovo, tá? Vou mandar aqui o link, não acompanhe pelo YouTube, tá? Acompanhe pela Trovo, você vai estar ajudando demais, demais o canal, cara. E aí, agora estamos fazendo um sorteio de duas camisetas e dois piques de 10 reais. Para participar é somente estar presente na live na hora e escrever no chat exclamação enter para o bot poder te registrar como uma pessoa válida para o sorteio. Mas só no chat da Trovo, tá? É uma... É igual uma Twitch, de lives. Beleza. Venham para cá, mano. Vamos lá, estamos com 246 pessoas. Queremos bater 300 aqui, mano. Vamos bater 300? Bora que bora. Vamos lá. Valeu, galera, todo mundo tá entrando aí. Straight, então, do sorteio. Silas, o Mr. Inocente. A galera tá... Tá, ó. Aproveitando, cara. Aproveitando. Aproveite também, mano. Você participa aqui. Não é todo dia que tem esse patrocínio, não, cara. É a Next Level ali que tá patrocinando o sorteio aqui, ó. Beleza. Lá do outro lado ali. Vou aparecer... Tá aparecendo junto ali com o sorteio. Vamos lá. Olha, tem um craque lá. Beleza. Finalmente, teve o checkpoint. Caraca. Tá, antes de mais nada, vamos... Cara, eu não faço ideia como que vai ser aqui, velho. Vamos lá. Olha o Lucas. Resete. Ô, Lucas. Lucas. Resete ontem dentro do sorteio. Só que você não tava presente, Lucas. Cuidado por mim. Lucas. Resete. Não tava presente ontem no sorteio do Pix, mano. Poxa vida. Saiu da live na hora errada. Puts. Cara, o mod aqui parece que não tá... Muito feito, tá ligado? Isso, o cara andou até lá. Pô, nem fala isso. Eu vou chorar. Poxa vida. Tá vendo, galera? Não façam como o Lucas. Não sai da live. Ah, tamo junto, Lucas. Muito obrigado aí, cara. Quem sabe você ganha hoje, velho. É porque eu sortei aquela coisa. Você fica pensando, ah, muita gente. Eu não vou ganhar. Aí, sai da live e ganha. E foi um monte de gente, tá? O filme que não ganhou ontem. Foi um montão de gente. Caraca, tá vindo. Caraca, mata, mata, mata. Tá, vai. Aqui é bom que a gente derruba geral. Mas tem... Aí não tem drop, né? Isso que é o ruim. Caraca. O cara levou crítico na hora errada. Filha da... O que é isso, caraca? Vamos. Oi? Funciona. Tem que ir no campo. Corro aí. Beleza, vamos lá, então. Maneiro, então tá bom. Vamos lá, galera do YouTube. Participa do sorteio na Trovo. Tá, link fixado aí na descrição. Cara, não deixe de participar. Tá, vai esse. Ué. Quê? Vamos, Ashley. Rápido, filha. Vamos. Eu quero matar geral, velho. Não quero derrubar na água, velho. Filha da mãe, como é que pode, cara? É o cara da crítico só quando eu não quero que dá. Cara, já pegaram a Ashe. Não quero derrubar na água. Não. Nossa, tanto de drop. Narrador. Narrador ali, tranquilão. Do nada. Eu vacilei Mas o agarrador não sabe pular, não Sabe? Caraca, velho Caiu, se lascou Como assim o agarrador sabe pular? Cara chato, velho Sovaco Uma plaga vindo de longe? Como assim? Arqueiro, agarrador Filho do agarrador Filho do agarrador Filho do agarrador Tá Cadê? Save? Ótimo Espere Vamo Vamo Caraca, o agarrador ali, velho Caraca, o agarrador ali, velho Vamo lá, meu queridinho Que? 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 Caraca, susto Achei que ele ia pular Achei que ele ia pular Achei que ele ia pular e eu ia morrer Que? Que? Ótimo Fica gosma dele aí, tá vendo? Ah Caraca, o agarrador, velho Ô, Betty Key Fala nisso Também você tem que ganhar o sorteio também, né cara? Manda o... Fala com a Pan Fala com a Pan Ela manda... É... Você chamou eles? Com ele aqui? Tá, ele já mandou já? Tá, então tá bom, tudo certo Temos quantas balas de rifle? 137 37 balas de shotgun Já recebi, então tranquilo Agora já comprar aquele sorvete, mano Pra assistir a live, tranquilo Aquele pão com manteiga Enfim Campero, não Eu não lembro de você, mano Tem alguém aí presente na live que ganhou o sorteio ontem e não recebeu ainda? Pau, homem Se tiver, se manifeste Mas acho que não vai ter ninguém, não Aham Pode parecer que não, mas sabe Normalmente, cada live é tipo assim mil, doze mil pessoas diferentes que estão passando pela live. É por isso que chega uma hora e não tem que estar as mesmas pessoas. Ué, como você que venceu? Porque ontem você estava presente na live. Galera, chega todo mundo aí na trova agora do YouTube, convocação, galera. Assistam por aqui, não assistam pelo YouTube e não assistam pela Twitch, porque assim você não vai estar ajudando. Precisa de chave, eu tô fã. Então é o seguinte, mano, vocês têm que estar tendo um sorteio ali hoje na trova. Duas camisetas e dois piques de dez. Para participar, é só vir na trova, criar sua conta, exclamação, entra no chat. Digita isso, você vai estar participando do sorteio, mano. Bora lá, falta somente trinta e quatro pessoas para bater uns trezentos aqui, mano. Galera, que doideira. Nós temos que achar uma chave aqui. Será que alguém dropou a chave? Cara, se for alguém que dropou a chave, eu derrubei na água. não é possível. Ih, rapaz. Será que é isso? Quem conhece o mod? É isso mesmo? A camiseta é só no Brasil, tá? Só no Brasil, infelizmente. E mandar para fora não vai compensar, né? E fora que a empresa não manda também. Esse drop está lá embaixo. Bom, se eu o drop não era, não some, se eu, né? Às vezes a gente já fica no cenário, mas eu não tenho nenhuma dica. Pode estar na fonte. na fonte ou... Na fonte aqui, ó. Sei lá. Parece que teve um negócio pra... Não, não teve, não. Rapaz. Não tem nada nesse cenário que deu pra quebrar, né? Talvez a chave está em algum lugar pendurada. Acho que era o drop de alguém, cara. É porque o mod, ele não estava terminado, galera. Ele não estava... Ele estava no... Em desenvolvimento ainda. Só que o Luiz, ele perdeu todo o progresso dele. Aí ele acabou deixando assim o mod. Olha lá, o... O Matheus Rizzetti estava na lista? Estava, né? Você já mandou? Fala com a Pang Imaranhes. Ele já me mandou, mas até agora. Ele já mandou? Ué, peraí. Ganhei um sorteio de 10 reais. Já mandei o meu Pix. Estou esperando. Ah, beleza. Mandou agora. Então tá bom. Cara, eu dei... Eu salvei o game. Já era. Esse é o problema. Eu salvei o game. Mas se bem que tem... Eu salvei quando tinha os caixotes, os baús ainda. É, o Lost ganhou sim. Quem ganhou? Então tá bom. Só se for em um desses daqui, ó. Caralho. Da hora. Caraca, me pegou. O cara da RPG? Vamos ver. Da hora. Ué! Esbarraram. Tá certinho? Então tá bom. Ué, mas ele tava presente, não tava? Onde é o endereço? Onde é o endereço? Onde é o endereço? Não tava pra ver se droppou. Ah, não deu pra explodir ele. Pode ser esse cara aqui, eu acho. Não. Não era ele. E o Garrador, será que era? Ah, o Arqueiro. Também não era o Garrador. Teve o Garrador de Ferro que caiu na lata. Oh. O Garrador de Lata que caiu na água. O Garrador de Ferro que caiu na lata é... Follow-me. Lascou-se. Tem um pote perto da saída. Tem pote nenhum não, cara? rapaz e agora o que a gente faz galera do youtube mais uma vez compartilhando pra vocês a trovo não esqueçam de acompanhar por aqui não acompanhem pelo youtube nem pela trovo acompanhem a live por aqui e digite no chat a exclamação para participar do sorteio das duas camisetas do canal e dois piques de 10 que vamos ter feitos hoje não se esqueça beleza é isso tá me ligando hein alô ah mano eu tenho só o número brabra já era, tá infestado mexendo a câmera oi cara, quem que não tem piques velho pega da mãe, do pai é verdade galera se ele dropou vai estar lá embaixo né ah, mas eu dei check point velho aqui agora já era sumiu se não tivesse dado check point até que eu poderia ver mesmo realmente de trás da coluna cara, de trás da coluna o cara fala depois eu vou botar pro Kaique fala isso é verdade ele vai saber isso aqui fala Kaique cara, você sabe onde tá é sabe o salão do tapete vermelho no arrange mode onde que tá a chave lá cara eu acho que deve tá devia tá em algum bicho que eu derrubei na água vamos esperar aqui seis, sete, oito, nove dez horas eu posso mandar um outro notificação vazou Felipe PSB atrás da pilastra perto da porta sério cara ah, realmente a galera falou aí mas não botei fé não como assim ah rapaz foi mano quem falou aí foi mal cara foi mal não tava desacreditando não tem um negócio tava desacreditando porque eu lembro que não tem nada aqui aí rapaz fodeu ai caraca que isso uou meu amigo é, a galera falou tem um tem um caraca é pior que eu pedi eu falei mano você sabe onde tá a galera fala não tem tem um jarro ali atrás da coluna foi como assim não tem jarro dentro da coluna tá baixando aqui 4 HD pro hoje acho que tá liberado já tá liberado né mano depois eu vou eu não tô baixando ainda não maneiro a menina fala pra ela só ela tem que ir lá no site do canal comprar no boleto ela manda o código pra nós beleza bora lá aí eu vou mandar pro Sony aí ele vai pagar tá já virou já virou a meta que vai dar aqui né vou deixar a Ashley aqui inclusive vem cá Ashley tem como pegar do cantinho aqui não tem cara olha droga ué dois o que? o 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 maluquice ah ué o que foi isso o que? ele tá tacando uma o foi isso? sai paraca não paro de me ligar mais velho coisa chata mano o que foi? oi esse 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 tá normal normal que? oh senhor isso tá perigoso parabéns 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 muito obrigado mano Pra começar Eu tenho que acabar com aqueles ali primeiro Vamos lá O que é que é? O garrador empurra os outros, mano Arqueiro chato Mas eu plaga, feião Caraca, filho, você não sente facada não, meu filho É isso mesmo? Facada não, o tiro Fica mais rápido que você Os plexinhos pra você Você também vai Olha aí, tá vendo? Não comprei você ficar jogando na água não, cara Tem que matar a normal, pegar os drops A plaguda Vamos fazer ele matar a plaguda, o outro? Vamos fazer ele matar a plaguda O burrão ficou na frente Será que ele tem que matar o garrador? Será que ele tem que matar o garrador, cara? Isso vai dar ruim, né? Ele vai fazer isso Se matou O quê? Como assim, cara? Ele tava atrás da coluna Oi 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 Oi, caraca O quê? Falou, garrador? Pronto Bora lá Agora dá uma salvada Tranquilo Cara, ele vai matar a garrador Muito rápido, velho Fala 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 Não deu certo Vamos lá, vamos melhorar, vamos melhorar isso Ué, também não deu certo não Espera Segue-me, espera Essa foi boa, não, não Essa foi boa, hein Essa aí mereceu, pô Vamos salvar, peraí Essa foi boa O que? O cara tá vivo ainda? Não é possível Foi de tudo isso A chave Para aqui Deixa a geral Abaixada aqui Você fora, meu filho Caraca, mano O cara vai correr na hora Errada Que isso? Se ele levar pra lá vai ser zoeira Vamos ver se ele vai levar Ah, não quero deixar Porque pode dizer que a porta tá fechada pra mim Mas não pra ele, né Beleza, é isso Vambora É, o que? Espera Boa Arqueiro não tem vez aqui Oi, meu que chave Beleza, vambora Chave Lucas Reset Lucas Reset Também já Já desenvolvei ele? Lucas Reset A A A Pan Minha namorada Entrou em contato com você Ela vai passar pra você, mano Você tem que aceitar O pedir de amizade aí E tudo mais, beleza? Na trova Na trova aí Caraca, ali tem um monte de bicho, velho Lascou-se Caraca, agarrador Que isso? Complicado aqui, hein Era madura Pera, era madura, velho Não é agarrador, não Que loucura, cara Caraca, duas Caraca, ao mesmo tempo Cara, lascou-se Aqui vai estar difícil Aqui parece que está difícil Caraca Tá Ah, meu querido Fechou Hum, que interessante É, rodeando É, todos ficarem juntos, né Parece que é muito interessante Rapaz, será que eu não lasquei agora? Eu só não lasquei agora, hein Eu só não lasquei agora Eu só não asquei agora Uma coisa que eu vou fazer Complicado aqui E aí Eu só não asquei agora